A CIDADE NO BRASIL 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 Viajei pela China inteira. Você tá lá ainda minhas respostas, malandro. Não, eu tô tentando focar ali. Porque, mano, olha onde que você... Olha. Oh, legal. Oi. Beleza, né? Beleza pura, vai. A galáxia de Andrômeda está a 20 bilhões de quilômetros da Terra. Ela é visível, olha, eu não? Peraí, replay. Nossa, tô brincando comigo. A galáxia de Andrômeda está a 20 bilhões de quilômetros... 20 bilhões, bilhões. Tá ligado que é bilhão? E... Ela é visível, olha, eu não? A via lá que já é, mas... Não, não é não. Sim. E aí, Batman, ele errou. Cacete, como é que pode, né? De que cor é uma safira? Transparente, amarelo ou azul? Transparente, amarelo ou azul? Azul. 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 Acertou. Peraí, deixa eu dar um ponto pra ele. É, Batman, eu acertei. Caralho, uma coisa estranha. Peraí, calma aí. Deu tilt na marca. Ah, ele acertou. Que que é isso? É... É... E nem filmou. Cadê? Veja. Veja. Essa é... Descobri. É... Número 14. E agora... Próximo pacote, veja. Ah, peraí, deixa eu dar um close que é mais potubrido. É, participação especial. Toledo. Desembaça, desembaça. Toledo. Refração, reflexão. Vai. Ah, refração, reflexão e... Beleza. Isso é uma outra vez. Peraí, agora... Continuando as questões. Em que país fabricam-se as cédulas e dinheiros plásticas? Brasil, Austrália ou Japão? Austrália. Very good guy. Tem aqui, senhor. Tem na descobrir essa daí. You are very inteligente. Deixa eu dar o ponto. Primeiro tesão que você ganha. Esse daí eu sabia... Que na Austrália... Anderson, Mr. Rapaz. Por favor, bom. Calma, tem mais uma. Se ele quiser parar, eu falo de dar ponto. Não, meu. Qual o tamanho dos... Não. Qual o tamanho dos mini CDs mais recentes? 50mm, 75mm ou 85mm? O maior CD? Mini, mini CD. 50cm, 75mm... Não. 50mm, 75mm ou 85mm? 75mm? Very good guy. Isso tá muito bem. Pronto. Yeah! Todos os morcegos que se alimentam de sangue? Não. Não. Tá certo. Não. Apenas os hematofagos. Hematofagos. Hum, morcego. Que nome recebem os vestígios petrificados de seres vivos que habitaram a terra na pré-história? Em quantos dias a lua completa volta ao redor da terra? Vai falar besteira, hein, cara? Você não vai acertar, você nem fudendo. 13. Errei. 27 aproximadamente. Ah, o novo... Eu chamo o Maurício aqui. Acabou já? Espera aí. Qual o nome da moeda oficial da União Soviética? É o... Franco-Russo. E aí? Rubio. Qual tipo de foguete teleguiado tornou-se muito conhecido após a Guerra das Malvinas? Como é que é o bagulho aí? Esse sim vai acertar muito. Exocete? Vai, repete. Um exocete. Calcinha. Exocete. Ah, não é preciso, peraí. Exocete. Qual tipo de foguete teleguiado tornou-se muito conhecido após as Guerra das Malvinas? Sabe o que é exocete? Aquele que pega os mísseis nucleares e vai atrás e... Dá nos mísseis nucleares. Tá certo, exocete. Como é que se escreve, hein? Ah, deixa eu ver. Não, peraí. E-X-O-C-E-T. Exocete. Qual é T? O T é só não acreditei, chora. É T? É... peraí. Ih, caralho. T. Que nome recebeu o primeiro coração artificial implantado em um sucesso ser um ser humano? Daquela boca eu tô deitado, né? Ah, sei se você acertar, eu paro de brincar. Qual? Que nome recebeu o primeiro coração artificial implantado? Com sucesso e um ser humano. Que nome recebeu o coração? Ah, amigo. É, tem naquela revista lá, do médico assim com os dedos. Ah, não. Se você acertar, eu paro de brincar. Qual que é? Sei lá, bip. Sei lá. Jarvick7 em homenagem ao médico que realizou a operação. Ah, eu conheci, meu. É parente da minha lavadeira. Acabou? Acabou? Acabou. Então vem no Nostradamus, ele vai adivinhar as coisas porque ele não consegue saber nada. Ele não sabe nada, ele só adivinha. Mano, você tem uma cabeça, meu, que não cabe na tela. Tem que ir até mais pra trás, peraí. Tá muito grande a sua cabeça. Olha, ele tá meditando. Que belezinha. Calma aí. E agora ferrou. Ô, mano, olha pra câmera. Se eu der uma tremidinha, você treme a cabeça junto. Peraí. Ai, que ridículo. Você tá saindo da tela aí, tipo. A que distância uma pulga é capaz de saltar? Trinta centímetros, um metro ou três metros? Trinta centímetros, não. Um metro. Trinta centímetros. Besta, filha da puta. Qual desses países extrai-se mais ouro? Brasil, Japão ou África do Sul? África do Sul. Ah, não acredito. Você tem uma pontinha ebraia. E é? É a caneta. Brother. Isso, sumi-cão. Que dê. Peraí, ó. Para de filmar, caralho, quando é assistido. Olha lá, ó. Vocês vão ver os pontos como é que tá. Olha lá, olha lá os pontos, ó. Aqui é Fabrício. Aqui é Ansa. Aqui é os pontos. Nossa, exatamente, Fabrício. E o que é o PT, PV, PMT... 81, 82. Olha o que você quer, ó, pastel. Mete bala, caralho. Calma, você vai olhar aqui, ô... Não, tô olhando pra câmera. Fica mais longe. Sua cabeça é muito grande. Não cabe aqui, mano. Vai tomar no cu, vai lá. Qual o nome do foguete que lançou o... Qual o nome do foguete que lançou o ônibus espacial soviético? Energia, Saliut ou Próton? Próton. Errou energia. O forte odor do gás de cozinha é natural, verdadeiro... Não. O forte odor do gás de cozinha é natural, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. O cheiro é apresentado como medida de segurança. Não sabia. Esse cheiro aí é acrescentado como medida de segurança. Os caras sentem que estão vazando. Porra, não, 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 não. Então, se a gente tiver de gás, você recorre, viu? E tapa os ouvidos que se... Procurei uma grande explosão lá pra trás. Cadê o... Onde é que eu tava, mano? Qual o nome usado para designar os elementos físicos de um computador? Byte, hardware ou software? Será que é hardware? Duroware. E sabe o que é software? Maciware. Vai. Agora não sei o que é hardware. Só fio. Só fio. Oh, hardware. Tá fazendo barulho de acessar essa câmera? Ela tá doente. Com asma. Eu até com asma, cara. Ó, tua cabeça tá dentro da câmera, não precisa se mexer, viu? Como é denominada a camada que protege a terra dos raios infravermelhos do sol? Ozônio. Peraí. Ó, vocês veem como ele acertou, ó lá. Ih, não dá pra ver isso. Acertou, viu? Agora vocês vão dar um cruz. O surucucu. É uma cobra. É uma cobra venenosa, certo ou errado? Agora eu não sei se é venenosa, peraí. Surucucu. É venenosa. Bicho, cara bom. Quer? É, tá. Quantos satélites possui o planeta Saturno? Ah, amigo, se você acertar. 30, não, 16 ou 32, peraí. Acho que é 32. 15. Oh, ia falar 16, que sacanagem. É, a gente tentava errado também. Ah, mas é um a mais ou um a menos? Tá, mas não, aquilo... Chega num 15... De onde provém a parafina? De plantas ou do petróleo? Ah, do petróleo, mano. Se falar que é da parafina, vem enche de bifa essa folha aí. É petróleo. Petróleo. Qual é? E. Em um navio, de que lado está o estibordo? À esquerda ou à direita? O estibordo? É esse estibordo, então. Eu assisti filme de navio. À direita e à esquerda. A direita é esse bolo. Direita. Tu me chuta. Ah, meu, vai chutar assim lá no nuque. Deu. Quantos litros de ar cabem nos pulmões de um adulto? Dois, três ou cinco? Dois. De outro. Dez. Qual o principal responsável pela chuva ácida? O dióxido sulfúrico, o dióxido nitroso ou ambos? O dióxido enche o fone. Ambos. Se você não chuta certo mesmo, hein? No global, eu acho que eu faço uns 80 se eu fizer de hoje. Mano, textão você acerta tudo. É, textão não é mais global. Vai. No espaço exterior pode haver a propagação de som, certo ou errado? Pode. Errado. Caralho. Mano, mas nem isso você acerta, velho. Você deu um grito e não se propaga? Propaga. Você vai dar grito lá no espaço. Não é estúpido. Não vai ter ar no seu pulmão pra você gritar, ó. É. Tá certo, não tem nada. É, mas você pode fazer um proíbe. Não um grito. Quando foi inventado o papel? No século X? No século X1 ou no ano 105 AC? Tá bom, vai. Ah, século X, é? É, século X. Você quer o valor do X? Vai. Deu agora. No 105, né? Acertou. É, acertou. ... necessários para armazenar a enciclopédia britânica. Essa aí que você tem na sua sala. Caralho. 1, 6 ou 26. 6, ó. 1, com muito espaço sobrando. 1 e ainda sobra espaço. Nossa, meu. Até o meu cara fala que nem radialista de futebol. Que de brilho fazer fazer... A torreia para inventar... Puta merda. Qual foi a principal realização do inventor Kingkamp Gillette? Puta, agora eu fudeu. Eu não sei né, cara. Qual foi a principal realização do inventor Kingkamp Gillette? Gillette, ó o nome. A lâmina de barbear. A lâmina de barbear. É, vai. Presta o barbo, a lâmina... Ah, para com isso. Você tá certo, mano. Puta no chute, zoando, cara. Ah, vai. Tá bom. Então, peraí. Deixa eu pôr o ponto aqui. Filma lá quantos pontos tem, ó. Eu vou contando. Você segura. Não, você segura para eu mostrar que você não tá subornando o meu... Eu ganhei, ó lá. Tá vendo? Deixa eu ver. Bras América, 2 e 21. Cabeça grande. 4 a 2. O que tá fazendo esse barulho o tempo todo? Não é o pé dele, não. 6 a 3. Tipete, o pé. Olha lá, tem radinho. Ganhou. Ganhei? Ganhei, ó. Não, deixa eu filmar um caralho ali. Tá com a câmera também, ó lá. Olha lá, ó. Ai, o cara tem câmera. Vai assistir a pra mim, faz. Não é, o cara fala assim. Fala oi. Oi. Acho que tem a transcorrência de... Vamos filmar dentro da câmera, como é que é. O que parece que eu acho que tem a transcorrência? Hidrofite, genófite. Não chega, eu tenho que dar um espaço para cima. Não chega, não chega, eu tenho que ir. Não, não chega, eu tenho que ir. Pô, vai! Vem aqui! O que é isso? É vermelho ou não? Do lado, essa parte do lado? Aqui, aqui. Ô mano, vem cá, segura a câmera O centro da câmera